Estamos na cidade de Kauai, no Havaí. Aí ó, o pajézinho tá feliz, aqui é a rua, vai dar acesso à praia. A gente tá na casa do amigo do Andrés. A casa dele já fica pra lá, a gente já caminhou tudo isso. Aqui é um bairro, né, uma região. As casas são assim, pra mostrar pra vocês. Agora a gente vai descer lá na praia. Agora a gente tá caminhando por uma trilha, pra chegar até na praia. O cara mandou vir descalço, olha mano. Descalço, tô com medo de pisar no espinho, né. Tudo bem, vamos lá. Porque aqui é muito parecido com a Amazônia, na Amazônia tem alguns espinhos, né, Penão? Tem algumas partes que tem espinhos. Tchau, Arturo. Antes foi um pouco seco porque não veio. Que bom, porque o mar está limpo quando não bebe, né? Quando há chuva, o mar está bem sucio, né? É bastante bem caminhado. Claro, porque os ríos que chegam aí. Ah? Os ríos também se movem. Sim, os ríos se movem até para baixo, todos marromes. Claro. Como que é o nome dessa praia? Silatbite. Silatbite. Tá gostando, Penão? Tô gostando muito, amor. Ai, gente. Muito, muito, muito feliz de estar aqui com os amigos. Obrigado, senhora. Maribari. Maribari. Maribari, que lugar lindo. O Penão já sempre estava mirando que ele ia vir nesse lugar. Sim. Ele já estava esperando. O país que pertenece aqui? Sim. Gente, que lindo. É Penão. Esse lugar está sendo muito incrível, né, Penão? Porque é muito parecido com a Amazônia, muito parecida com o Brasil, com a vegetação, assim. Muitas plantas que tem lá na Amazônia tem aqui, hein? Tem. Sim. Esse é o alvo que existe na floresta na Amazônia. É. Litoral de Santa Catarina também lembra muito aqui, vem. Clima bem tropical. Olha que espaço lindo de maravilhoso. Não foi fácil chegar aqui. Tinha umas pedras ali, o cara mandou a gente vir sem sapato, então não foi fácil. Ah, beleza para chegar. Mas a gente chegou. Agora a gente vai curtir um pouquinho aqui. Essa água maravilhosa, cristalina. Eu vou lá me banhar, né? Eu vou lá. Você vai entrar na água, Penão? Então, aqui essa parte é uma pequena praia, né? Bem privativa. Não vem muita gente, não. Não tem muito público. E a água é bem clarinha, ó. Bem transparentinha. Nossa. Muito lindo. Muito incrível demais. Muito pequenininha, ó. Areia é grossa, grossa. E aqui, eu com o Penão, a gente já foi caminhar por ali. A gente entrou ali. Entramos por ali. Tá caindo água ali, como se fosse uma pequena cascatinha, assim. Muito legal. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui. Aqui é como no filme mesmo. Eu só consigo pensar no filme da Moana. E... Olha as árvores. Que linda. E aqui tem muita galinha, gente. Muita galinha. Tipo, as pessoas não... Não comem nem nada. Elas ficam livres por aí, sabe? Na cidade... Toda... Tem galinha. Então, esse foi o vídeo. Mostrando pra vocês um pouquinho aqui dessa praia paradisíaca. Maravilhosa. Penão? Adoro fazer vídeo também. Foto. Faz vídeos e fotos maravilhosas. Algumas eu uso lá no Instagram. Então, é isso, gente. Fala aí o que vocês acharam. Compartilha. Com seus amigos. Comenta. Se vocês querem ver mais vídeo das nossas viagens. Lógico, aqui foi... Foi fácil, né? Fazer um vídeo assim. Mostrando tudo pra vocês. Tá sendo uma viagem. Uma experiência muito incrível, gente. Tá muito, muito, muito feliz. de ter a chance de conhecer essa maravilha da Mãe Natureza. Essa... Esse paraíso. Deixar mais umas imagenzinhas aí. Vou gravando aqui a trilha pra vocês. O cara caiu aqui naquela hora, Penão. É que é escorregadio aqui, ó. Agora eu tô voltando com o sapato do Penão. Porque tem... Algumas coisinhas que acabam entrando no pé da gente. Um casal apaixonado lá, ó. Uhul! Tchau, Penão. Tchau, amor. Tchau, galera. Esquece de seguir a gente lá no Instagram. Beijo.